Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Ilumina, ilumina, ilumina a corrente das marcas, ilumina. Ilumina, ilumina, ilumina com o azul do mar, ilumina. Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Ilumina, ilumina, ilumina com o verde das marcas, ilumina. Ilumina, ilumina, ilumina com o azul do mar, ilumina. Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Ilumina, ilumina, ilumina com o verde das marcas, ilumina. Ilumina, ilumina, ilumina com o azul do mar, ilumina. Corrente do Oriente, venha nos ajudar. Tchau.